O que é isso? Começa o vídeo logo! Qual é a ceia? O que? Não é não! Marcelo Gamer? Segura em pé! Vou dar um shout! Aê! Bem-vindos a mais um vídeo do For Nerd Show! Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o Doutor Estranho Que é um personagem da Marvel que vai ter filme em breve em Hollywood sobre ele E eu vou falar um pouco da história dele e sugerir um quadrinho pra vocês Eu sou Marcelo Gamer e vamos lá Eu sou um leitor de quadrinho há muitos anos, conheço bem os personagens E esse vídeo é o Nerdice da Semana, é o quadrinho da semana Toda semana eu vou oferecer um quadrinho aí Sugerir um quadrinho pra vocês E quando eu nunca tiver falado sobre o personagem no meu canal Eu vou explicar um pouco sobre o personagem pra vocês se ambientarem e entenderem Doutor Estranho, o Stephen Ele era um cirurgião plástico, se não me engano Das altas rodas, ganhava uma fortuna E ele é Stephen Strange E ele era muito fútil, ligado só às coisas boas da vida Não se importava com ninguém Muito eurocêntrico, muito individualista Até que num acidente de carro Ele machucou seriamente a mão dele E apesar dele não ter perdido a mão A mão dele ficou danificada Impedindo com que ele pudesse voltar a trabalhar como cirurgião E isso meio que acabou um tempo com a vida dele E ele procurou curas das mais diversas formas Em vários lugares Pra que ele pudesse voltar a trabalhar Pra ele conseguir se ter precisão na mão Que o acidente na mão dele deixou a mão dele Impossibilitado dele trabalhar como cirurgião Quando ele esgotou todas as possibilidades de cura Tradicionais Ele começou a procurar curandeiros E místicos E seja lá o que fosse Que prometesse trazer uma cura pra ele E ele Na busca dele Ele chegou aí no Tibete Encontrou alguns sábios lá E lá ele encontrou não a cura pra mão dele Ele encontrou a cura para a alma Para o indivíduo Ele começou a estudar as artes místicas E começou a descobrir sobre a vida, o universo e tudo mais Com esses mestres Ascendidos lá Do Tibete E ele se transformou no mago supremo da Marvel Ele se arrependeu da vida que tinha Largou pra trás a vida que tinha Começou aí a praticar o bem e a caridade ao próximo Como o mestre supremo da Marvel Simplesmente o Doutor Estranho Stephen Strange É o mestre É o mago Mestre não Ele é o mago supremo da Marvel O mago, não o mestre É o mago supremo da Marvel Não é pouca coisa não Ele realmente é muito foda Eu sou fã da história dele Do personagem Das histórias dele Tá E ele vai ser O principal personagem do filme em breve Da Marvel nos cinemas E vale a pena vocês começarem a ler alguma coisa do quadrinho Pra conhecer um pouco mais O quadrinho que eu estou sugerindo aqui Como vocês já podem ver É Shambhala Que é uma obra de arte Eu tenho ele aqui Na minha coleção Shambhala Essa graphic novel aí Opa Vocês estavam vendo Imagens aí do Shambhala Imagens do Shambhala aqui Rolando atrás de mim Eu vou colocar o link Pra vocês baixarem Esse quadrinho aqui Na descrição desse vídeo Ok Também um link pra aplicativo de PC Pra vocês poderem ler Pra vocês poderem ler A revista O CBR Se eu não me engano É o formato de CBR Isso É o formato de revista em quadrinho E fica aí De todos os players da história É claro Mas Leiam que vocês vão gostar Baixem o quadrinho aí Fica a minha indicação De quadrinho Da semana E personagem Doutor Estranho No quadrinho Shambhala pra vocês Com muito carinho Aqui no canal For Nerd Show Eu sou o Marcelo Osgamer Um nerd de carteirinha aí E espero que vocês tenham gostado Da dica Deixem os comentários Beijo Juntos a todos E que a força Seja com vocês Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Todos os dias Vários vídeos novos Dê um like favorito Pra ajudar na divulgação Assine o meu canal Com o Patreon Com o sistema de assinatura Mensal Com o meu canal Com vários benefícios E seja o meu patrão Me siga no Twitter E Facebook Pra ficar ligado Nas últimas novidades E assista as minhas lives No Twitch TV Se você realmente gosta Do meu trabalho E quer dar um suporte Seja o meu patrão Assinando mensalmente O meu canal Com o Patreon E ganhe vários benefícios O link está na descrição Do vídeo Isso realmente irá me ajudar muito Dando like Favorito Ou assinando mensalmente O meu canal com o Patreon Você está dando suporte Muito grande E se transformando Num legionário Que é o grupo de inscritos Do meu canal Que fazem parte da MMO Legend E também você poderá jogar Conosco no TS Que está na descrição Do vídeo Muito grato pela audiência Por terem assistido esse vídeo Beijo um da todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau